Você há muitos anos transita em fóruns sobre gestão de projetos e PMOs ao redor do mundo, que é muito bacana, que dá uma visão realmente muito diversa de como as coisas acontecem, aonde funciona, aonde não funciona, e principalmente você tem ouvido muitos executivos que trazem as suas dores em relação à gestão de projetos. O que você tem visto de mais recente que tem tirado o sono desses executivos e que eles, ou que eles não estejam obtendo através dos seus PMOs ou suas estruturas de projeto e estão demandando mudança? Muito bem. Então, essa é uma questão bem interessante. É até uma questão que a gente vem trabalhando dentro da nossa comunidade de PMOs, agora dentro do PMI, já há bastante tempo, esse sempre foi um dos focos, que é exatamente a questão do que é valor para os clientes do PMO. Os executivos nada mais são do que um grupo, um determinado grupo de clientes do PMO. E o grande ponto aí é o seguinte, a princípio a gente sempre fala, bom, os executivos a gente imagina que esse grupo tem um comportamento comum, afinal de contas são executivos, então eles deveriam talvez estar interessados em alguns aspectos, naturalmente os aspectos mais estratégicos e tal, é isso que eles valorizam. Essas talvez sejam as dores deles, eles querem, por exemplo, conseguir enxergar melhor a conexão entre os seus projetos e a estratégia, eles querem conseguir ter uma visão clara do valor estratégico que está sendo entregue, se de fato os resultados dessa estratégia estão atendendo aquilo que foi prometido lá no início. Olhando, em teoria, é o que se espera. Mas é interessante que um dos grandes desafios que a gente vê dentro de muitos PMOs, às vezes até PMOs que já existem há bastante tempo, porque isso também é uma jornada, em alguns momentos você está por cima, em alguns momentos você está por baixo, dependendo da situação, tem picos e vales. Mas o que se observa é um negócio interessante, que é assim, a percepção de valor, ela não depende daquilo que você, como líder de um PMO, acredita que é o valor. Ela depende muito de como esse valor é percebido pelo cliente do PMO. Então, assim, eu costumo dizer que o valor, assim como a beleza, está nos olhos de quem vê. E por mais que você reafirme, entenda e compreenda que aquilo ali é necessário, aquilo ali é algo valioso para a empresa, aquilo ali é algo valioso para aquele grupo de executivos, o que a gente vê, na realidade, é que esse grupo de executivos é muito heterogêneo. Então, eu tenho ali, naturalmente, pessoas que elas têm conhecimento do negócio, são muito maduras no negócio, afinal de contas, possivelmente não estariam ali se não fossem, né? Mas, por um outro lado, no assunto projetos, muitos têm uma maturidade muito baixa. Para eles, a coisa, na verdade, não flui da maneira que a gente imagina. E isso faz com que a capacidade deles de perceber o valor diminua. É como eu costumo dizer, não me lembro se da outra vez eu dei esse exemplo, mas é bem possível porque eu gosto muito dele, é como você pegar uma criança e um adulto e oferecer duas opções. Eu digo aqui, olha, eu tenho as chaves de uma Ferrari real e uma Ferrari de controle remoto, né? O adulto vai dizer, pô, eu quero a chave da Ferrari. A criança, uma criança de três anos, hoje elas estão muito espertas, mas, enfim, ela provavelmente vai dizer, não, eu quero o brinquedo. Eu sei, você sabe, o adulto sabe, o PMO sabe que a Ferrari real é muito mais valiosa. Mas não adianta, a criança não consegue enxergar isso. O que eu preciso é conseguir fazê-lo evoluir, fazê-lo crescer, fazê-lo amadurecer, para que ele possa começar a perceber coisas que hoje ele não percebe, porque ele não sabe que não sabe. Então, essa diversidade de interesses e de dores que a gente encontra no nível executivo, ela se dá justamente por isso, porque você encontra, às vezes, executivos, e, de novo, posso estar falando de empresas grandes, medianas, às vezes, você encontra executivos que você poderia jurar que eles iam virar para você e falar assim, não, puxa, eu estou muito preocupado com os aspectos da gestão dos benefícios, eu não consigo ver os benefícios. E ele vira para ti e fala assim, não, na verdade, pô, o prazo do projeto, o custo, porque o relatório está ruim, eu não estou conseguindo enxergar o que eu quero, que são aspectos muito mais operacionais. E isso faz com que eles não tenham valor? Tem, lógico que tem. Para aquele cliente, tem valor. E se você não respeitar esse valor, você pode estar tentando tratar a criança como um adulto e tentando empurrar algo como valor que ele não percebe e não consegue absorver. E isso cria um ciclo de frustração, né? Porque, assim, o executivo, ele vê, puxa vida, eu estou investindo tempo, dinheiro, eu não estou enxergando esse negócio aqui como algo útil para mim. Aí, o que você faz com o PM? Opa, então eu vou pegar aquilo que eu estou fazendo melhor ainda. Vou investir mais aqui, vou fazer mais sofisticado, vou gastar mais. E aí, agora ele vai ver. E ele vê menos ainda, porque ele continua acreditando que ele não precisa de uma Ferrari de verdade. Então, enquanto você não quebra esse ciclo, eu diria esse ciclo de mútua frustração, porque é frustrante para as duas partes, naturalmente, você insiste em acreditar que todos os seus clientes enxergam o valor do que você está fazendo da mesma maneira. Todos eles têm as mesmas dores. E aí é que está o ponto. Não tem as mesmas dores. São clientes diferentes, com dores diferentes. E pode ser que aquilo que está funcionando muito bem hoje na sua empresa, amanhã mudou, saiu o diretor, entrou outro, teve uma fusão, uma cisão, e talvez você tenha que começar tudo de novo. Porque os clientes são outros, as necessidades são outras, as dores são outras.